Eu sou Francisco Nobre Câmara. Gostaria de que todos os meus netos e bisnetos e tataranetos soubessem quem fui. Vou contar uma pequena parte da minha história. Nesse regresso que faço no tempo, eu tinha apenas 18 anos e apareço fardado porque nesse tempo, eu e meu primo Cícero, fomos incorporados ao Exército Brasileiro com muito orgulho. Eu nasci em um povoado pertinho de Pedra Branca, no dia 9 de abril de 1924. Sou filho de Casemiro José da Costa e Lúcia Nobre Câmara, descendente do lendário navegador português, João Gonçalves Arco da Câmara dos Lobos, descobridor dos arquipélagos do Açores e da Ilha da Madeira. Meu pai foi casado em primeiras núpcias com uma irmã de minha mãe, e tiveram dois filhos, Manazinho e Zequinha. Quando ela morreu, meu pai casou-se com a cunhada, minha mãe, Lúcia Câmara, e tiveram mais três filhos, eu, conhecido por Fransquinho, minha irmã, Judite e meu amado irmão, Moisés Casemiro Câmara. Quando o papai morreu, eu tinha sete anos e minha mãe se casou com o cunhado, irmão do meu pai, de nome Pedro José da Costa e tiveram mais dois filhos, minha irmã, Dedeus e Antônio Câmara, o tuinho, caçula da família. Aos doze anos, rompi com o meu padrasto, Pedro, um homem rude e freumático, e, para não deixar minha mãe viúva, fugi de casa com meu irmão, Moisés, de oito anos, e fomos para Kixeramobim, onde embarcamos clandestinamente em um trem de carga para Fortaleza. Passamos três dias rondando pela capital à procura da casa de os parentes de mamã que sequer conhecíamos, da família do José Júlio Câmara, um jovem valoroso que mais tarde se tornaria um renomado advogado e contador. Aqueles foram tempos difíceis, muito difíceis. Eu e meu irmão Moisés, aprendemos a ler e a escrever como autodidatas, graças aos livros e cadernos das nossas primas. Aos dezoito anos entrei no Exército Brasileiro, alistei-me como voluntário para lutar na Segunda Guerra Mundial e combati bravamente. Pelos atos de bravura que enfrentei no meio dos acesos combates, durante a tomada do Monte Castelo, na Itália, fui condecorado com três medalhas pelo então Tenente Coronel, Humberto de Alencar Castelo Branco, um oficial brilhante que mais tarde seria presidente do Brasil. Quando a guerra terminou, voltei ao Brasil e fui construir o telégrafo na selva amazônica, sob o comando do lendário general Cândido Rondon. Meu irmão Moisés foi incorporado ao corpo de bombeiros e depois chegou a ser o chefe da Polícia Rodoviária Federal do Ceará, até o incidente envolvendo a mulher do palhaço do circo com seu amigo, de nome Mauro, que culminou no assassinato do meu irmão em Messejana. Essas lembranças me causam profundas tristezas. Na selva aprendi a caçar bichos, a tocar sanfona, gaitela contrair todas as doenças tropicais, malária, tifo, paludismo, varíola, sarampo, febre amarela e um maldito inseto, barbeiro, me contaminou com a incurável doença de chagas, doença que faz o coração crescer até não caber mais no tórax. Anos depois, voltei ao Ceará e, a convite do meu amigo Eliseu, também ex-combatente da guerra, fui ao Iguatu, onde conheci sua prima caçula, uma moça bonita, ingênua e cantante, de nome Maria Zuíla Teixeira de Carvalho. Foi uma paixão à primeira vista. Apaixonado e cheio de virilidade após anos na selva, roubei aquela moça de boa família e fugimos para um povoado pequeno, no sertão do Ceará. Depois fomos para Recife, onde nos casamos em 1953. Em 1954 nasceu meu filho primogênito, Rui Câmara, a quem presenteei no seu aniversário de um ano, com o livro, Homens que Fizeram o Brasil. Ao certo eu estava adivinhando que aquele menininho danada, inteligente e de temperamento indomável, um dia se tornaria um grande escritor. Em 1955 nasceu minha filha Lúcia. De volta ao Ceará, moramos em Quixadá, russas e depois mudamos para Messejana, terra de José de Alencar e do meu ex-comandante, Castelo Branco. Nessas andanças a serviço dos correios e telégrafos, nossa família ganhou mais três filhos, de nomes, Carlos, Silvinha e Casemiro. Eu gostava de viver livremente, tinha muitos amigos e apreciava músicas, mulheres bonitas e tomava minhas biritas. Nossa casa era uma festa. Aos finais de semana, reuníamos os amigos, nossos familiares, irmãos e irmãs da Zuila que vinham do Iguatu, para degustarmos as comidas que eu preparava com gosto e fartura. Não faltava motivo para comemorarmos a vida em família. Eu tocava minha sanfona e Zuila, cantava e cantava muito bem. Infelizmente, como previra uma velha índia da Amazônia, meu coração começou a crescer aos 70 anos, devido à doença de Chagas. Aos 74 anos, mais precisamente em 1997, fui chamado pelo Altíssimo para descansar no reino das celestiais criaturas e deixei este mundo. Tudo ocorreu num momento mais do que inoportuno, pois, naquela manhã em que eu me preparava para comer um cozidão de carneiro, tomando umas pindas na casa do Rui, meu filho amado, casado recente em terceiras núpces com minha norinha querida, Rosana Bezerra. Resolvi ligar a TV e vi com entusiasmo aquela deusa de cabelos, sorridente e muito bela, de nome Carla Pérez, saltitando serelepe e rebolando frenética um par de nádegas tão belas e tão vibrantes que me fez parar o coração. Naquele momento eu senti que a morte é tão só uma pausa silenciosa e eterna da sinfonia da vida. Foi nessas circunstâncias felizes que o Criador me chamou e eu o atendisse em pestanejar, afinal, aos setenta e quatro anos já havia vivido intensamente minha vida de pecador remitente, um servo do Senhor, Pio e Seráfico. Hoje estou num bom lugar, melhor do que mereço, rodeado por meus antepassados, cercado por meus de parentes, familiares e muitos amigos, ao lado do grande arquiteto do universo, de Nossa Senhora e de São Francisco. Aqui, não sinto falta de nada, nem das pindas que tomava, das paneladas, buchadas e sarapatels. Só lamento não ter tido mais tempo de vida para ver como as sementes da minha semente germinaram e frutificaram de forma plena e fecunda, através dos meus filhos que me deram muitos netos e bisnetos. E são tantos e tão belos. Só o Rui me deu cinco netinhos e oito bisnetos. Do meu primeiro netinho, Juliano, descendem o Otinho e a Letícia, lindas crianças. Da minha florzinha Juliana, descendem a Júlia, linda, o Xandim e a Lininha, a Manhosa. Da Larinha, que me penteava com a suavidade que me fazia cochilar, descendem a Mandinha e a Maria Vitória, que está aqui ao lado, nos braços do Criador. Parece que ele, meu filho Rui Câmara, soube cuidar e modelar tão bem a sua família, quanto a mão do oleiro modela a gila boa na roda do tempo. Mas, na instância que cheguei, confesso que sempre desejei ser um bom pai, avô e bisavô de uma vasta e honrada família, vendo os bons da família sentados à mesa, celebrando as datas festivas. Mas o coração não foi tão indulgente comigo. E admito, por vivida experiência, que os sábios da antiguidade tinham razão quando diziam que a obra primorosa de um patriarca é ter seus netinhos sentados à mesa com seus pais, com os seus avós e bisavós, todos reunidos, para compartilhar tudo o que uma família deve preservar, os laços de amor e amizade, que se exprimem pelas boas atitudes, gestos de carinho, cuidados mútuos, respeito e pelos bons ensinamentos, formando aquilo que chamo de anamnesis da família. Aliás, esse deve ser o objetivo da vida de vocês e esse é o desafio para as próximas gerações. Portanto, tudo o que vejo nos lares de vocês, com essas crianças lindas ao lado dos pais e avós, me enche de esperanças naqueles que virão depois. Adeus a todos os meus descendentes queridos e amados!